Há muito tempo atrás, na velha Bahia Eu imitava Little Richard e me contorcia As pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia De epilepsia No teatro, vila velha, velho conceito de moral Bosta nova pra universitário, gente fina e intelectual Oxalá, oxundendê, oxóssi de não sei o quê De não sei o quê Oh, rock and roll Let's rock, baby Yeah, yeah, yeah Let's rock and roll Carruagem foi andando E uma década depois Nego dizia que indecência Era o mesmo feijão com arroz Eu não podia aparecer na televisão Pois minha banda era nome de palavrão Nome de palavrão E lá dentro do camarim No maior abafamento A mulherada se chegando Altos pratos suculentos E do meu lado um hippie punk Me chamando de traidor do movimento Eu só aguento Eu só aguento Pra todo movimento Uh, rock and roll Yeah, yeah, yeah Let's rock and roll O negócio é rock and roll E do meu lado um hippie punk E do meu lado um hippie punk Alguns dizem que ele é chato Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda Fundo de comercial Mas o bicho ainda entorta Minha coluna cervical Coluna cervical Já dizia o Eclesiastes Há dois mil anos atrás Debaixo do sol não há nada novo Não seja bobo Meu rapaz Mas nunca vi Beethoven Fazer aquilo que Chuck Berry faz Chuck Berry faz Roll over Beethoven Roll over Beethoven Roll over Beethoven And tell Tchaikovsky the news E pra terminar com esse papo Eu só queria dizer Fala, Raulzinho Que não importa o sotaque Sim, o jeito de fazer Pois há muito perseguido E Genival Lacerda Tem a ver com Elvis e com Jerry Lee Elvis e Jerry Lee Por aí os sinos dobram Isso não é tão ruim Pois se são sinos da morte Ainda não bateram Para mim E até chegar a minha hora Eu vou com ele até o fim Dá-lhe, Marcelino Com ele até o fim Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Shake a little sing, baby Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Do the shimmy cocobah Oh, rock'n'roll Yeah, baby Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Aqui é Raulzito falando, baby This is rock'n'roll And this is the real one Yeah, yeah Yeah, yeah Let's rock'n'roll